O senhor exerce o exército. Esse país é nosso. Estamos a pedir saber o cabimento legal. Esse país é nosso. Estamos de consenso. Não estamos de nada. Mostre-me qual é o cabimento legal. Esse país é nosso. Tem que explicar. Esse país é nosso. Qual é o problema? Qual é o problema? Silêncio, silêncio, senão. Se o país é independente... Eu tenho que explicar o porquê. Quero atirar tanto a travação. O que é?